Nesta segunda, um conto de fadas moderno. Hillary Duck. Conheceu o seu príncipe pela internet. Me encontro na festa dos ex-alunos. Só que a madrasta está no caminho. Tem que limpar muita mesa. Por favor, deixa eu ir nessa festa. E sua amiga madrinha também. Você vai a essa festa. A nova Cinderela. Vou encontrar o amor da minha vida e vou dançar a noite toda.